E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Samp pessoal, GTA San Andreas Online Que feedback foda naquele primeiro vídeo, que isso? Que isso gente? Que isso? Meu Deus do céu, o helicóptero vira, tá um caos Pessoal, esse aqui era pra ser na verdade o terceiro vídeo, é, esse é o segundo Ai rapaz, parece que tá na minha cabeça, meu Deus do céu Mas eu não gostei do jeito que ficou a gravação do segundo episódio, eu vou resumir pra vocês o que eu fiz Mas antes vocês me falaram pra trocar de trabalho, pra pegar o trabalho de petroleiro, né, que é esse aqui Beleza, então agora a gente vai ter que ir até o headquarters do negócio Cara, vocês me ensinaram várias coisas maneiras, tipo o comando barra GPS, né, e tal Tipo, tem várias coisas que eu não sabia fazer, então assim, agora sim o jogo vai começar a fluir bem melhor E até por isso que eu vou pular o segundo episódio, porque muitas das dúvidas que eu tive no segundo episódio Vocês resolveram, e o que eu fiz resumidamente no segundo episódio foi caçar, né, juntar dinheiro Paguei uma multa que eu tava, e eu preciso de um carro, ou de uma bicicleta, velho, ou de um busão Será que tá pra roubar? Esse busão tem alguém Onde é que é o negócio que eu tenho que fazer? Eu não sei, só porque eu falei que eu aprendi a fazer os negócios Eu já esqueci já, deixa eu abrir aqui o mapa E agora meu objetivo então, meu trabalho é como petroleiro Eu preciso então até ir lá, acho que parece que eu vou dirigir caminhão, um negócio assim Cadê o negócio, caralho? Nossa senhora, mó longe, brother Preciso dar um jeito de arrumar um carro Então nossos objetivos aqui no jogo por enquanto são Arrumar um carro, né, arrumar um veículo Vamos ver se o GPS vai me ajudar em alguma coisa Deixa eu dar uma olhada Bancos, academias, polícia, binco, autoescola, área VIP, prefeitura, munition, hotel, concessionária, outros Desligar o GPS, não Beleza então, pessoal, eu posso já usar o GPS aqui no servidor até o nível 5 Caralho, várias pessoas com vários carros e eu aqui correndo, que é um pelego, né Então, pessoal, eu vou procurar alguma moto Você tem vira a mexe, tem uns carros soltos aí, perdido, umas motos soltas, perdido e tal E aí, deixa eu ver se é o suficiente pra eu conseguir aí atravessar o mapa e chegar lá no meu emprego, né, velho Eu comprei esse skin, eu paguei a multa, eu tirei a habilitação Tudo isso no segundo vídeo, como eu falei, eu não vou colocar no ar Porque muitas das dúvidas que eu tive no primeiro vídeo eu tinha naquele segundo E vocês resolveram tudo nos comentários Então eu imagino que vocês vão ficar bem irritados com o tanto de tempo que eu perdi Fazendo coisas simples naquele vídeo, tá Então, a gente tem uma skin nova Eu comprei essa skin porque eu queria ser caçador Mas, como vocês falaram que ser petroleiro dá mais dinheiro Eu decidi mudar de profissão Beleza, pessoal? Bom, eu vou então cortar Porque eu vou demorar duas horas pra chegar lá Se eu não achar algum carro, alguma bicicleta, alguma coisa E eu podia chamar um táxi Mas, sério, mó preguiça de chamar Deixa eu ver se eu consigo chamar Bom, enfim É isso aí Espero que vocês gostem do vídeo E que vocês continuem com esse vídeo meio que foda E o servidor, como eu falei, tá lá no primeiro episódio da série É o servidor do Exatrice Gamer, do Dudu Beleza, pessoal? Então, não saiam daí Quando eu chegar lá no meu emprego Ou se alguma coisa interessante acontecer Eu volto E o servidor do Exatrice Gamer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que funciona isso aqui? Deixa eu ver, então. Ó, o cara me conhece. E aí, mano? Ah, tá. Eu só queria me matar. Como é que é... Barra... Entrar? Como é que será que trabalha aqui? Vamos perguntar pro Pedro. Como trabalha? Ah, tá. Na casinha. Ali na casinha. Que casinha? Tá, vamos lá. Eita porra, velho. E o cara ali chegou levando a moto ali. Eita porra! Cadê a casinha? Ele falou que na casinha a gente pega o trampo? Mas que casinha? Ah, tá. Aqui. Beleza, então. Ah, ali naquela casinha ali. Entendi. Ah, tá ali a maletinha. Beleza. Por que eu não tô conseguindo pular isso aqui? Pula desgrama. Pula, viado. Caralho, mano. Não tá pulando. Aí, pulou. Beleza, então. Ah, é só chegar aqui. Vamos ver como é que é o emprego, né? Ah, digite barra trabalhar, certo? Vamos lá. Agora você está trabalhando como petroleiro. Para saber dos comandos, digite barra profissão. Então vamos lá. Barra profissão. Para carregar sua carreta com combustível. Descarregar. Vai em qualquer posto. Ah, para ativar ou desativar o chat. Beleza, então barra carregar para carregar e descarregar. Beleza, então. Vamos lá, pessoal. Nosso primeiro dia de emprego como petroleiros, galera. Simbora. Eu acho que eu tenho que pegar um carro, é isso? Deixa eu ver. Ah, área de carregamento. Beleza, então. Então a gente pega um negócio. O Pedro vai colar com nós. Demorou. Ah, tem que apertar aqui para ligar. Deixa eu desligar a rádio para não dar direito a autorais, galera. Porque nunca se sabe, né? Beleza. As músicas do GTA V eu até garanto. Agora essa aqui eu não garanto, não. Então, pera aí. Então vamos lá com cuidado. Eita, porra, mano. Virei caminhoneiro, velho. Que da hora. Então estou feliz, estou feliz. Então, beleza. Então aqui é a entrada. Eu vou vir por aqui. Caralho, quase um Eurotrunk Simulator, rapaz. Cadê? A área de carregamento é aqui, não é? Ah, tá. É aqui, ó. Então a gente vem para cá. Beleza. Aí eu acho que eu devo ter que vir aqui, né? E digitar assim, ó. Barra carregar. Cadê? Não. Você não está com um trailer de petróleo. Ué, não entendi. Ué, será que ali eu tenho que... Ah, não. Pera. Pera, pera. Eu acho que eu tenho que pegar o negócio ali, né? Então, pera. Deixa eu entrar de ré aqui, ó. Estamos fuçando, galera. A gente tem que aprender. Eu não sei aprender essa bagaça, não. Ah, tá. Eu devo ter que engatar o bagulho aqui, né? Ai, ai. Vamos ver, ó. Deve ser isso. Eu devo ter que pegar essa bagaça, né? Peguei. Beleza. Agora eu vou levar ele lá na área de carregamento, né? Tranquilo. Ah, tá. Tenho que fazer barra trancar. Ele falou barra trancar. Olha o Pedro me ajudando, velho. Demorou. Meu veículo foi trancado. Beleza. Agora eu acho que eu tenho que dar a volta aqui e mandar o barra carregar por aqui, né? Pera aí. Então, nossa senhora. É muito difícil, velho, ser caminhoneiro. Caraca. Beleza. Então, a gente faz essa curva aqui. Faz essa outra, certo? Posiciona o caminhão por aqui, ó. Beleza. Acho que é aqui agora que eu mando o barra carregar. Ah, da hora. Agora, vamos pegar o que mais paga aqui, o posto Whetstone. Acho que é esse o mais paga, né? É. Demorou, então. Vamos pegar o posto Whetstone. Foi marcado no seu radar. Deixa eu desligar o rádio aqui. Eu não quero ouvir música. A área de carregamento é aqui. Beleza. Agora eu tenho que ir lá descarregar no posto, né? Deixa eu dar uma olhadinha no radar direitinho. Vamos só abrir aqui o mapa, então. Deixa eu mandar aquele salve pro Pedro que tá aí me ajudando. Muito obrigado, viu, Pedro? Caraca, esse jogo fica realmente bem complicado com o tempo. E sempre bom ter alguém aí pra me ajudar. Nossa Senhora. Então tá. Deixa eu pensar num caminho aqui. Legal. Eu vou seguir pela estradinha. Tem uma ponte por ali, né? Beleza. Essa estradinha aqui mesmo já tem uma ponte ali pra trás. Tranquilo. O caminho é de boa. Opa. Ai, 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 ai. Nossa Senhora. Eita, porra. Calma aí, moço. Beleza, então. É por essa estradinha aqui mesmo, né? Virar aqui pra direita. Caraca, mané. A gente virou caminhoneiro. Que louco. Beleza. Eu preciso juntar dinheiro pra comprar um GPS e pra comprar um carro. Isso são duas coisas que eu preciso fazer, né? Vamos lá com cuidado. Ah, eu tomei uma multa. Eu falei pra vocês que eu tomei uma multa na hora que eu não tava gravando. Eu tava de moto ali e tava gravando. Caralho, moleque. Que que eu sou caminhoneiro, velho? Isso é muito legal. Tá. É por aquela ponte ali mesmo, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Só dar aquela olhadinha no mapa. Isso. Eu vou seguir essa ponte aqui mesmo. Depois virar ali e fazer... Ah, beleza. É só o caminho praticamente todo reto, né? Eu vou atravessar a ponte, virar à esquerda e depois fazer aquele caminho por ali. Nossa senhora, é mó rolê, molecada. É mó rolê. Mas enfim, pessoal. Então, eu vou fazer mais um corte, obviamente, porque a viagem é longa. E até o nível 5 eu posso usar o GPS de graça e algumas outras coisas. Mas realmente é muito importante que eu compre um GPS o mais rápido possível e tire as outras habilitações, né? Vai ter mais empregos e tal. Eu vou trabalhar nisso aqui por um tempo pra ganhar uma grana e comprar tudo que eu preciso. Tipo, GPS, tipo um carro novo e tal. Nem que seja um carrinho simples. É porque ficar andando a pé pela cidade não dá não, né? Outra coisa. Eu morri. Eu não sei o que aconteceu. Aparentemente não mudou nada. Então, se vocês souberem de alguma coisa aqui... Radar! Radar! Quase tomei outra multa, mano. Tem que tomar muito cuidado pra não tomar multa nisso aqui, porque senão vai ser prejuízo pra caramba. Puta, mas 200 bicas de multa é sacanagem, né, velho? Caralho, eu já tô sem grana já. E eu acho que eu vou deixar esse skin por um tempo, mas eu quero mudar ele já. Já enjoei desse skin feio do caralho aí. E o pessoal falou bastante com ele sobre mods, né? Também. Ah, pra gente ter que colocar mods de caminhão, de carro, de moto, não sei o que. Eu vou procurar, eu vou saber como é que funciona e vou tentar colocar uns mods daqui não muito tempo. Beleza? Eu acho que dá pra virar aqui mesmo. É um bom caminho. Eita porra, fui pra cima da terra mesmo, moleque. Eita porra, é uma bilada assim. Nossa, fica bem caminhoneiro, rapaz. Eu tô muito caminhoneiro, eu tô muito feliz, isso é muito legal. Então, pessoal, é assim que a gente vai terminar por enquanto. Eu já volto quando eu terminar de fazer a entrega, né? E aí eu mostro pra vocês como é que continua de lá. Então não saiam daí. Vida de caminhoneiro, rapaz. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos no nosso objetivo agora. É só entrar aqui no postinho, certo? Vamos entrar por aqui, ó. Bem bonitinho, bem arrumadinho. Beleza, cheguei aqui, ó. Mandar o barra descarregar. Caralho, estou rico! Que lindo! Que lindo! Tranquilo. Agora a gente tem que voltar pro nosso QG, né, velho? Que ficou longe pra caramba. Então a gente vai mandar o barra HQ, né? Que aí ele vai marcar de novo no radar. Deixa eu abrir aqui o mapa. E aí a gente tem que fazer isso muitas e muitas vezes. Para que possamos aí, então, pessoal, ser ricos. Eu vou tentar decorar o caminho, porque eu vou tentar fazer esse caminho agora várias vezes. Aparentemente pela própria autoestrada aqui eu já posso fazer isso bem rapidamente. Então, ganhamos. Temos uma nova profissão. Eu vou tentar fazer isso durante um tempo. Ganhar uma graninha fazendo isso. Ah, tá. É bem mais rápido voltar com as motos. Beleza. Então vamos lá. Porque lá vai ter mais caminhão, né? Pessoal, assim que a gente vai terminando mais esse vídeo, eu queria agradecer o Pedro que me ajudou pra caramba. E o top Pedro ali que me ajudou pra caramba com esse início. Com essa brincadeira aí que foi, que a gente tá fazendo aqui, né? E vocês estão todos me ajudando sempre, dando dicas e tudo mais. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Simbora voltar pra lá. Vamos aí, Pedrão. Olha, já começou a musiquinha agora. Opa, tem que ligar. Y. Atalhos. Nossa, tô aprendendo pra caramba. A gente tá ficando bom nesse bagulho aqui, né? Bom, pessoal. Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Espero que estejam gostando dessa série. Eu estou gostando muito do Samp. Me surpreendeu muito esse jogo. É muito... Opa, mas tô fazendo caminho errado. Vamos pelo outro caminho. Beleza. Tenho gasolina pra caramba. Mano, tá muito legal. Esse jogo tá muito maneiro. Enfim, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Espero vocês numa próxima. Muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. E valeu!